E aí pessoal, já estamos aqui no Dino, a Nissan já está com a S8000, está usando o sistema ainda original, as borboletas eletrônicas, está usando dois gerenciamentos GBE e está com a gasolina comum. A gente optou pela gasolina comum até pela facilidade e agora a gente só está esperando o Carlão chegar aí para dar mais uma afinada no monstro e vamos ver o que deu aí. O que é isso? 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 Põe de ré Põe de ré Não é aqui na rua não? Ah, mas guarda ele então Então pessoal, vou mostrar o gráfico agora pra vocês do Nissan Ele deu 464 de roda Usando a NG Pro S8000 A gente manteve a mesma pressão A gente não alterou em nada no carro Só o sistema da injeção reprogramável E a injeção original Ele estava em torno dos 390 de roda Então já deu uma melhoradinha aí Vou mostrar agora pra vocês Tá aí o gráfico dele Espero que você gostasse do vídeo aí Se você gostou, deixa aquele joinha aí Compartilha com o pessoal E lembrando que quem quiser o banheiro da oficina É só entrar no nosso site lá que eu vou deixar na descrição aqui E é isso aí E é isso aí Obrigado.